MÚSICA 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 Você sabia que você pode ter essa cozinha dos sonhos? Aqui na Italinia Class é possível e mais possível agora ainda com 25% de desconto, não é? Isso aí. Isso é um presente, não é, Lucas? É um presente antecipado de Natal. Pois é, gente, nós queremos mostrar hoje essa cozinha aqui pra vocês e eu vou dizer pra vocês sinceramente que eu sou uma das pessoas que torce o nariz um pouquinho quando a gente pensa naquela peça muito lisa muito reta sem alma na casa, não é? E quando a gente falava em projetos de móveis planejados há muito tempo atrás, não é, Lucas? Essa era a ideia que tinha porque era o que o mercado oferecia, não é? Hoje não. Hoje a gente pode ter uma cozinha feita, planejada com toda a funcionalidade pra casa da gente, mas ela pode ser quente, ela pode ser bonita, ela pode trazer, misturar elementos pra dar aconchego, como essa aqui que mistura esses... Essas partes metálicas Essas partes metálicas, não é? São vários materiais misturados me fala um pouquinho dela, Lucas Bom, então como tu mesmo diz, Carmen mudou um pouco essa essa leitura que tinha sido móvel planejado e que era um monte de caixinhas hoje abre um leque de possibilidades muito grandes, desde revestimentos tipos de produto, então aqui a gente mostra um mix de desde o planejado, de a gente trabalhar uma porta colonial, que já é uma porta que tem um trabalho em si, mas também a gente põe outros elementos, como os tubulares a gente tem elementos vazados, fechados então assim, buscando estética tem também muito funcionalidade Olha o que dá de aconchego isso aqui, gente Nós vamos caminhar um pouquinho pra essa cozinha e eu acho que isso se deve também ao fato de que hoje em dia a cozinha, ela é também uma extensão da nossa sala de estar, da sala que nós recebemos as pessoas, não é? Sim, imagino. Porque é tudo integrado não é, Lucas? E aquela coisa que a gente vê nos filmes americanos, aquelas cozinhas super aconchegantes, com as ilhas tudo é possível num móvel planejado. Eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui da cozinha este lado aqui que eu acho incrível e que, aqui é que não sei um espaço desses. As coisas todas a mão, tu conseguir trabalhar esses elementos soltos tu ter desde os eletros tudo conciliando o ambiente da cozinha, um pouco do estar junto ter esses elementos vazados tem um ganho muito grande eu digo estético e também da felicidade do dia a dia. E as coisas a mão também traz essa vida mais cosmopolita de não ter tempo de aproveitar a coisa. Tu quer ter tudo a mão, não é? Mas de uma forma bonita, funcional e que visualmente a gente olhe e que fique lindo. vocês olhem o que a equipe de design aqui da Italina Class fez misturou poltroninhas, não é? São pequenas poltroninhas dentro de uma cozinha não é? Tem a madeira, tu tem a madeira tem o dubular, tu tem o estofado tu tem a portinha colonial uma pedra artificial, a porta colonial então a gente juntou vários elementos pra trazer um mix de produto num âmbito mais contemporâneo E o resultado é essa maravilha aqui, não é? E assim, pra quem está pensando mas eu tenho é muito fácil a gente ter uma cozinha assim num espaço grande essa cozinha pode ser feita pequenininha pra uma cozinha pequenininha também, não é? A Italina Class faz milagres A gente vai se adaptar ao seu espaço exato Então a hora é agora com 35% de desconto A Italina Class fica aqui na Anitta Garibaldi Número 178 178 e também na José de Alencar E a loja móvel Temos a loja móvel, gente que a gente se informa e vê onde é que ela está quem sabe ela está próxima da sua casa hoje porque é muito mais fácil a gente vai na loja móvel e faz tudo o que pode fazer aqui na loja desde o início do projeto até o fechamento do negócio É isso? Queremos todo mundo aqui!